Oi, como vocês estão? Hoje eu queria falar sobre inflamação. E a gente sabe que uma série de patologias agudas que se tornam crônicas, hoje a gente tem as inflamações como um grande vilão. E o que a gente faz? Bom, quando eu trato dos meus pacientes, eu sempre falo que trazer sintomas e queixas é uma coisa, mas na verdade a gente precisa entender quais são as causas e no que o seu estilo de vida está prejudicando. Eu vou falar de óleos anti-inflamatórios, mas eu gostaria de lembrá-los pelo seguinte. O nosso estilo de vida é o que mais traz malefícios para a gente. E qual é uma coisa que a gente não deixa de fazer? Se alimentar. Hoje a maioria dos alimentos industrializados sempre vão estar com lácteos, leite, queijo e iogurtes, que na verdade a gente sabe que a vaca está produzindo muito mais leite do que ela pode. Antigamente ela produzia 2 litros de leite diários. Hoje a gente sabe que vacas produzem até 120 litros diários. Então pode acontecer, o que tem se visto normalmente, são as mastites. E aí a vaca, por estar tirando muito leite, fica com inflamação, infecções e aí são dados medicamentos. Para ela produzir tanto, também é dado uma série de medicamentos. E talvez o que a gente esteja ingerindo não seja um leite. Assim como carboidratos refinados, também não fazem parte de uma boa alimentação. É uma delícia, eu adoro massa, adoro pão. Mas a gente não pode ficar comendo isso todo dia. Vocês sabem que eu tenho um diagnóstico de artrite psoriática e que isso é uma inflamação. Mas desde que eu mudei a minha alimentação e retirei tudo que não se acha na natureza. Então tudo que é industrializado, carboidratos refinados, glúten, não é só o glúten, é o total dos carboidratos. Os lácteos e açúcar, para mim, pioram muito a minha vida. É claro que eu passei três anos sem comer nada, mas hoje eu abro uma concessão. Uma vez por mês, a cada 15 dias, eu posso tomar uma cerveja, eu posso comer um pedaço de pizza, mas eu tenho que tomar muito cuidado. E quando isso acontece, eu vou usar, além do meu estilo de vida modificado, e que eu estou me sentindo muito melhor, e eu falo que eu estou na melhor fase da minha vida, apesar da menopausa, apesar de estar com 64 anos, eu me sinto muito bem, muito plena. E isso custa alguns sacrifícios, mas junto com esses pequenos sacrifícios que eu aprendi a ter prazer, então levantar para fazer uma atividade, fazer um pão com uma farinha diferente, um macarrão com uma farinha diferente, ou muitas vezes pegar um iogurte feito com inhame, ou algumas coisas que eu gostava muito, eu aprendi a fazer de outra forma. E os óleos essenciais anti-inflamatórios me ajudam muito, muito, muito. Quando eu tenho uma inflamação mais generalizada, que eu sei que aconteceu alguma coisa, eu posso usar o gengibre, que é um óleo anti-inflamatório maravilhoso, o hortelã-pimenta, que é outro óleo anti-inflamatório maravilhoso, e qual a diferença dos dois? O gengibre vai tratar pelo calor e o hortelã-pimenta pelo frio. Para saber o que você pode usar, imagina que você tem uma queda ou algo que te inflamou naquele momento. Então sempre em situações de uma inflamação aguda, que aconteceu naquele momento, a hortelã-pimenta é um dos melhores óleos, porque seria como se você estivesse pondo uma bolsa de gelo. E aí nós temos também aquele óleo frio da medicina tradicional chinesa, que foi feito só com óleos que resfriam. Tudo para uma inflamação aguda. Quando eu tenho uma inflamação que é crônica, eu preciso usar mais o quente. E aí eu vou usar o gengibre, porque é como se eu estivesse fazendo uma bolsa de água quente no lugar onde eu tenho esse machucado, ou eu tenho essa dor, ou pode ser ciatalgia, ou uma lombalgia, ou eu posso fazer um banho quente. Posso usar toalhas quentes, escaldamão, escaldapés, tudo aquilo que é para trazer uma suavidade. E aí o gengibre é um óleo maravilhoso. E a gente lançou nesse último ano um óleo brasileiro, que é um poderoso anti-inflamatório, que é a erva baleeira. Ela é uma erva maravilhosa, que inclusive existem fitoterápicos feitos com ela, mas o óleo essencial de erva baleeira, eu tenho testado, é maravilhoso. Existem outros óleos? Existe. A camomila romana é um excelente anti-inflamatório. Para a gestante, por exemplo, quando ela tem muitas dores, que tem essa mudança corporal e na coluna pode pegar, a camomila romana é um óleo maravilhoso. Mas ele é caro. Então, para a gestante e para beber, é um óleo bom. No geral, a erva baleeira, a hortelã pimenta e o gengibre, e o nosso óleo quente também, pela medicina tradicional chinesa, são óleos que você não deve deixar de ter em casa. Porque sempre vai acontecer alguma coisa no momento ou aquelas doenças crônicas que normalmente a gente está tendo por estilo de vida péssimo. Então, não seja sedentário, se alimente bem, tenha dentro do seu ritmo circadiano, que são as 24 horas que você vive, o melhor bem-estar que você vai cultivar uma vida com muita saúde e sem inflamação. Então, eu espero que essas informações tenham sido muito boas para vocês e guardem nas suas diquinhas. Um beijo grande. Até o nosso próximo encontro. Tchau.